Música 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 Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do Defensores das Almas, para quem não sabe o nome é Franz, rapaziada estamos de volta com mais um vídeo aqui para vocês e estou aqui hoje para comentar com vocês sobre as últimas novidades que chegaram aqui na data de hoje, está hoje dia 4 do 6 e chegou a previsão de um banner para amanhã aí, beleza, que basicamente vai ser o The Alternate Rebirth vamos entrar aqui para dar uma olhada, falar para vocês se compensa não levou para aniversário, cara, 1 mês e 20 dias para aniversário, então é aquele negócio né rapaziada, você tem que ficar meio esperto aí tá, começar pelo Sem Carmon aqui que foi a última notícia que chegou o Sem Carmon aqui, está para chegar no dia 5 do 6 beleza, daqui um dia amanhã, 4 horas da manhã ele vai estar liberado e vai ter dia 25 do 6 lembrando que esse aqui é a fonte de órbios de veteranos aí, algo maravilhoso e lembrando que agora tem a torre lá da Tatsuki também né, que a galera só pegou uma dela por enquanto, vai pegar mais um, vai dropar mais 75 órbios ali na brincadeira né mano fora o próprio Sem Carmon né, que tem as 480 se não me engano lá, beleza esse daqui ao Zito você pode estar conseguindo o Sem Carmon, para quem não sabe o Sem Carmon é uma torre que você pode ir passando os andares ali tem 3 ou 4 torres fácil não me engano, que dá 50 andares cada um beleza, aí tem que tomar cuidado para não selar personagens em fases que sela tem as fases que selam os caras e também as torres difíceis que tem 25 andares cada uma que toda fase vai selando o personagem beleza, isso que é mais para veterano mesmo né porque necessita de bastante personagem bastante variedade né e assim vai precisar o Sem Carmon então né, vai chegar amanhã mais uma vez e temos também o The Alternate Rebirth né rapaziada que é um novo Somos aí que vai chegar amanhã com um personagem que já chegou dentro do game faz tempo desse personagem aqui, beleza e é o seguinte Mario, aquele mesmo sistema que começa com 50 e joga até o Garantido ali gastando 900 Orbs essa daqui é a lista dos personagens que vai estar dropando esse ban aí, começando com 50 primeiro Step, segundo 150 terceiro 200, quarto 250 e o quinto aqui 250 totalizando 900 Orbs mais uma vez aqui começando os dois primeiros Steps com 3% tá a chance bem baixa de brilhar é tenso pra caramba, mas se brilhar vai ser um desses caras aqui né por causa dessa galerinha aqui, beleza no caso aqui o Step 3 já vai pra 4% Step 4, 6% e o Step 5 que é o maior drop rate de 8% garantido um personagem aqui, beleza aí tem um esquema que você pode estar conseguindo também né conforme você vai passar cada Step ali e depois Reseta tá aí a cada 5 você vai chegar no Garantido de novo gastando 900 Orbs por vez aí pra chegar no Garantido tá aí no caso começando pelo personagem que eu estou mostrando aqui o Stark tá, esse Stark eu não tenho ele até hoje beleza Aranca barra espada aqui ele é focado em SP que ele é Aranca também pra Torre ele serve tá galera tem umas fases da Torre que ele faz lá principalmente sem Kaimon né ele tem Bruiser 20, Frenzy, Debiliteto mais 2 Enduração de Fogo 100% Havok 20% mais 20% de Alcance nas Strongin Devastação também pra causar mais dano no seu bomb e Sprinter mais 1 tá o que dizem dele que pode ser antigo você pode ver que não tem Berserk né mano na moralzinha os personagens de hoje em dia tá vindo tudo com Berserk tá pra ter um dano a mais aí nas Strongin mas mesmo assim ele tem só Bruiser tá mesmo esse personagem de SP ele tem um pouquinho mais de Bruiser que é justamente mais poder no ataque básico tá tem também o Sisal Aporo beleza Aranca vai Spar também só que ele é Killer Soul Reaper a diferença também focado em SP ele é um Sair 12 né no caso aqui é Bruiser vítima é a mesma coisa mano é basicamente o mesmo kit tá ligado ó Espirito mais 1 só que o dele aqui é resistência a envenenamento né diferente do Stark né aí Devastação 40 Havok 20 não tem Berserk também tá entendendo tem Bruiser no lugar aqui e assim por diante o Frenzy né tem Aroneiro também né pra baixo focado em SP também Aranca vai Espada Killer Soul Reaper que não Sisal Aporo também também Sair 12 no caso aqui ele é Bruiser 20 Frenzy Devastação 40 Splitter mais 1 cara eles são bem parecidos mano a diferença é que ele tem resistência a Paralisia e a Wiccan né tem duas resistências aqui cara eles estão tudo parecidos mano esses personagens aqui esse daqui eu sei creio eu que vai ajudar muita gente tá que foi iniciante beleza porque ele quer abrir um galho interessante no PVP tá no caso do Neutra aqui Laranjinha né Aranca vai Espada ele é aquele capitão também né muito interessante ele é DT 16 tá da Mistake aqui ele tem Flour Devastação 20 Splitter mais 1 e tem Start Barrier mais 10 né que ele começa as partidas e lá no PVP com 10 barreiras tá se o personagem inimigo dele não tiver como digamos que burlar barreira vai ter que tirar todas as barreiras dele pra depois começar a dar dano nele entendeu ele deu muito trabalho antigamente no PVP ele tem Berserk 30 DT mais 5 e tem Poise também pra não ser interrompido no ataque básico né conforme ele vai batendo ali ele não interrompido tá teu Yann também Aranca vai Espada aqui focado em ataque também só que ele é Killer Hall aqui normal ataque 20 ele tem Flour para dobrar o Hit básico né por causa do ataque básico Devastação 20 Splinter mais 1 Freeze do Rage também ele é imune a Freeze né Berserk 30% você pode ver que eles são tudo ao contrário né mano eles estão focado digamos que vamos supor que ele é focado em ataque ele vai ter alguma coisa para ajudar o SP depois mano e assim por diante é meio que eles dá uma revezada aí DT mais 2 e também tem Poise tá tem o Zomari também Aranca vai Espada no caso ele é focado em SP ele é Killer No Affiliation tá algo interessante para a torre também Sair 12 ele tem Bruiser olha lá com Frenzy tá vendo a mesma coisinha mano em vez de ser Berserk com Frenzy é Bruiser com Frenzy pra ajudar no ataque básico do personagem Devastação 40 DT mais 5 Sprinter mais 2 ele é um pouquinho mais ligeiro e Lomb Strite pra digamos que aumentar a área que ele dá os Sprinter ali tá ligado no caso o o Sonido né no caso dos Aranca é Sonido né então basicamente galera esse Banner aqui cara queria falar pra vocês mano tem uns personagens interessantes cara no caso aqui pra Iniciante eu acho que mais seria interessante é o nosso Noitre aqui né pra PVP pra quebrar um galho até sei lá mano até a quinta quarta liga aí né no caso do game eu acho outro interessante é o Maroniero eu acho ele bem interessante esse Stark também eu acho bem legal esse Ice aqui eu tenho ele full transcendence tá ligado? eu gosto demais do personagem também ele tem escudo tá ligado? e tem um doente que legal nas Strong também beleza esse daqui eu acho que é um galho pra galera do PVP também beleza é a Magai né se não me engano e tem também o Tenente dele que já não é tão bom assim beleza? é um Banner meio trova rapaziada então bom eu acho que vale a pena como vai começar com 50 e depois 150 eu acho que umas 200 só pra não passar em branco mesmo tá ligado? acho que compensa porque é o aniversário que eu falei que está chegando tá? não vale a pena gastar muito nesse tipo de Banner aqui não mas creio pra galera iniciante mano se não tiver nenhum personagem que nem eu vou jogar 50 e vir um New Lee já vai ser lucro né? porque você vai recuperar 125 orbs sendo que você gastou 50 entendeu? mas vai de cada pessoa mano moralzinha porque vai em veteranos que não compensa por nada no meu caso eu vou esquipar ele talvez só 50 porque 50 é barato né? que nem tem vários personagens que eu não tenho aqui não tem o Aroneiro não tem o Cisal não tem a Magai acho que eu só tenho quer ver lá? eu só tenho um daqui cara não me tiro tem dois esse aqui também eu tenho a mente da Magai lá agora os outros 6 aqui 7 né? os outros 7 não tem nenhum então talvez eu jogue 50 só pra tentar a sorte mesmo mas basicamente é um vítima pra vocês do que vai vir tá? por ser um personagem mais antigo você pode ver que eles são meio sei lá mano meio bugado tá ligado? ao invés de ter um bruiser com berserk um pouquinho também pra ajudar uma força a mais no que o personagem é forte que nem frente o personagem é forte em SP ao invés de vir mais dano em SP colocou mais dano em ataque pra dar uma equilibrada mas é antigo tá ligado? é personagem mais antiguinho já começando a ficar antigo na verdade né? mesmo assim se tirar uma noite a galera que é mais iniciante vai conseguir digamos ter uma ajuda no PVP beleza? e os outros personagens pra PVP dá pra passar tá ligado? ajuda bastante principalmente na torre né? esses personagens aqui são digamos que acho que a maioria deles aqui no caso dos arancas aqui né? dos espadas aqui eles tem uma fase digamos que é feita pra eles né? nas torres aí eles conseguem passar mais fácil então vai de cada pessoa aí mano se tiver com bastante orb vai arriscar um pouquinho também é só falar que arriscou mesmo mas em si é legal tá ligado? é personagem que ajuda a conta sim mas acho que como tá perto do aniversário vai ter coisa melhor no aniversário então é melhor tá guardando por enquanto então vai saber mais sobre o outro galera um vídeo rápido falando pra vocês que vai vir amanhã aí falando pra vocês aqui do alternate rebirth 2 e 3 né? só espero que tenha ajudado vocês beleza? tamo junto falou é nóis hein? quem fosse mais boa sorte tamo junto e aí 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 e aí